Helena, reluzente, repleta de luz, brilhante, traz luz e energia positiva por onde passa. Quando ela começou a dar problema na minha gestação, quando a minha pressão subia, ela foi guerreirinha, né? Porque ela se manteve o tempo todo ali, esperta, se desenvolvendo, né? Ela nasceu super forte, sabe? Eu lembro a primeira coisa que o médico falou pra mim, ela nasceu bem, né? Ela nasceu forte. Então isso é uma coisa que me tranquilizou bastante, porque ela tava bem. Tanto é que, respirandinha, tranquila, sozinha, né? Foi depois o processo que precisa pra manter, né? Ela é uma menina muito guerreira. Eu sei que Deus mandou ela com propósito. Sabe? Não é, Helena? Hospital Geral Unimed apresenta a história da Helena. O bebê é prematuro, prematuro extremo, né? Que são os bebezinhos muito pequenos, tanto por peso quanto a idade gestacional. Tudo é prematuro num bebê desse, né? Desde o sistema nervoso central, que ele não tem os reflexos tão adequados, quanto o intestino. Então eu tenho um problema dessa parte de sucção. Você falou, claro, talvez você queira sugar no começo, o intestino não tá pronto. Então, interna numa UTI, é um internamento de meses, né? Então existe, queria ser uma expectativa pra mãe de que esse bebê vá embora com ela, né? O quanto mais rápido possível isso aconteça. A Helena nasceu no dia 25 de maio, pesando 815 gramas, quando a mamãe, Nátaly, estava com apenas 28 semanas de gestação. No começo foi uma sucção não nutritiva, que a gente fala, que a nossa prioridade não é a alimentação dela. Ela tava com uma sondinha, então ela tava sendo alimentada pela sonda. Essa sucção não nutritiva que a gente ama é só pra ela começar a se adaptar. Ela criar isso e amadurecer o cérebro dela, que ela precisa da sucção. Porque antes ela se sentia alimentada, no caso, satisfeita, sem precisar fazer esforço. Então a gente sabe que requer esforço. Ela tem que aprender a sucção, a deglutir, a respirar, a chorar, tudo junto. E isso requer um tempo do amadurecimento cerebral. Como todo bebê prematuro, ela começava um importante processo para se desenvolver bem e precisava contar com um forte aliado, o leite materno. A Helena foi um bebê que nasceu com 800 gramas, um bebê que era pequenininho. Ela recebeu todas as formas de nutrição, né, que podia ser de qualidade pra ela. Ela ficou com nutrição na veia, que é uma solução que ela recebia. E a mãe sempre ali do lado e a equipe sempre incentivando a mãe a continuar com a ordenha e com o aleitamento materno. Porque mesmo que a criança não receba o leite da mãe, a gente incentiva a ordenha. Então essa mãe sempre estava ali com a Helena e ela passou por todas as fases até chegar na sonda, até chegar o momento que ela foi para um aleitamento materno. Uma forma de amor, de carinho, é um contato só da mãe e do bebê, né, é o momento da gente. O que eu queria sentir, né, como mãe, eu acho assim que toda mulher é muito rara que não queira isso, né, que não queira ter esse contato. Que nem quando, assim, eles pegam bonitinho que eles te olham com aquele olhinho, sabe, assim. Eu não sei explicar, é uma sensação que só quem passa ou quem é mãe sabe isso, né. É um momento, é uma conexão de mãe e de bebê mesmo. Mesmo com o bebê prematuro, a Nátaly tinha uma boa produção de leite e usou isso a favor dela, da Helena e também de outros bebês, que dependem do banco de leite. E a recompensa foi mais que especial. A Helena a gente trabalhou de uma forma diferente. A mãe sempre muito comprometida, né, conseguia esgotar o leite. E pra a Helena receber esse leite, muitas vezes a gente encaminhava o leite da mãe mesmo pro banco de leite e a gente conseguia que esse leite voltasse pra Helena. Então a gente viu a importância da Helena estar recebendo o leite da própria mãe. A gente sempre bateu na tecla da mãe esgotar o leite, estar presente na UTI, e ela conseguiu ao máximo no meio de uma pandemia, como a gente falou, que a gente não consegue ter uma entrada e saída tão grande. Então a gente conseguiu nesse processo, essa alteração de trabalho que a gente tem ali no Lactário, fazer com que a assistência da Helena fosse mais segura e mais eficaz pra ela. A Helena saiu mamando a nossa UTI depois de muito tempo de internamento e mamando plenamente. Ela tá mamando praticamente só no seio materno, que é o ideal. Existe essa relação, porque muitas pessoas pensam que as crianças não vão conseguir, que mãe de criança prematuro não consegue amamentar. E a primeira reação, o primeiro momento, quem faz esse vínculo ali, a enfermagem consegue muito mais estar beira-leito, de gerar esse vínculo, né, de a mãe colocar a criança no peito, pra incentivar o leitamento materno, isso quando ela tem peso, ela tem condições clínicas. E o primeiro momento, ela não vai gerar só uma nutrição do corpo, porque a criança já tá recebendo, às vezes, por sonda, ou às vezes por, né, por a fórmula que ela precisa. E às vezes ela vai receber o carinho da mãe, que é o contato pele-pele, que esse primeiro leitamento é pra alimentar a alma. A gente tem que insistir, a gente tem que não desistir, sabe? Se a gente tiver dificuldade, a gente sabe que tem dificuldade, a gente tem que procurar ouvir as orientações, as dicas que a gente recebe e continuar, não desistir, sabe? Porque no começo não é fácil, tem dicas, né, que a gente até pensa mesmo em desistir. Mas não, a gente tem que persistir, a gente tem que insistir, porque é pro bem deles, né? É pra saúde deles, é pra saúde não só física, né, não só pro crescimento, mas pro emocional deles também, tá sendo conectado com a gente ali. Então tá sendo, como eu posso dizer, calma eles, tranquiliza eles, é uma forma deles se sentirem mais seguros, sabe? Pra ir segurança pro bebê, e pra gente também, a gente fica tranquilo. Depois de dois meses e dezesseis dias de UTI e doze de berçário, a Helena recebeu alta, pesando um quilo e setecentos, saudável e mamando no aconchego da mamãe. Se valeu a pena? É muito gratificante, é muito gostoso. Muito bom. Uma sensação maravilhosa mesmo. Porque eu esperava passar com a mamãe, né? A gente tem uma expectativa, né? Eu posso dizer que superou a expectativa. Foi muito bom. Helena. Reluzente, repleta de luz, brilhante. Traz luz e energia positiva por onde passa. She's. A gente tem uma expectativa. Obrigado.